Com certeza você já ouviu falar de feudalismo, mas não sabe tudo que eu tenho pra te falar nesse vídeo aqui, parte 3, muito importante e muito bizurada. Mas antes de mais nada, produção, roda a vinheta, produção! Olá, minha galera! É SOS História, professor Pedro Risseupo, com mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Coisa linda, coisa maravilhosa, nosso canal tá poupando, coisa maravilhosa, gente! Explode esse canal, se inscreve, subscribe agora, ativa o sininho, curte esse vídeo, vambora, vamos explodir essa parada, vamos explodir esse canal! Se inscreve agora, se inscreve agora, curte esse vídeo, vídeo bom, que vai te ajudar muito no que você precisar. Parte 3, se você não assistiu, parte 2 e parte 1, corre lá pra assistir que tem muito conteúdo. Mas antes, vamos embora, produção! Toba, solta pra gente, solta pra gente! Me liga, me liga, me liga, me liga! Me liga, 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 me liga. Tirou o print desse quadro maravilhoso, pausou, copiou, tudo que você precisa, coisa linda, coisa maravilhosa. Galera, falando sobre feudalismo, esse é o nosso terceiro vídeo já sobre o tema. E nós falamos que dentro do feudo existem algumas relações, como, por exemplo, a servidão entre o nobre e o servo. Preciso refrescar a sua memória. Lembra que o servo pagava vários impostos, penalidade, formariagem, corveia, tostão de Pedro, mão morta, talha. Só que existe uma relação que existe também, existe uma relação que existe também é boa, né? Existe uma relação que ocorre entre nobres, a famosa suzerania e vassalagem. Beleza? Ou seja, são dois nobres que fazem alianças e fazem relações de troca de fidelidade um ao outro. Beleza? O suzerano, ele é o nobre com terra. Beleza? Ele é o nobre que possui terra. E o vassalo é o nobre sem terra. Beleza? Show de bola? Tranquilo? Show? Aí você talvez esteja se questionando. Pessoal, mas tem como ser nobre sem terra? Tem. Geralmente, as terras eram passadas e herdadas de pai para filho. E existe uma parada chamada de direito de primogenitura. Os mais velhos herdavam as terras. E os mais novos acabavam ficando sem terras. Então, muitas das vezes, esses mais novos ou estabeleciam relações de aliança por meio da suzerania e vassalagem ou também ofereciam, muitas das vezes, sua força para lutar. Lembra que nós falamos que o nobre é responsável por lutar, por pegar em armas. A gente ainda não tem, na Idade Média, aquela ideia de exército permanente, de exército financiado pelos estados europeus. Isso vai começar a partir do período moderno. São os estados, são os exércitos nacionais, os exércitos permanentes. Aqui não. Aqui, os exércitos, as forças militares, se constroem a partir da nobreza. Então, nós não temos, por exemplo, uma grande quantidade de pessoas indo para as batalhas. A quantidade era pequena, porque só envolvia os nobres. E aí, quando era uma batalha muito grande, que colocavam, em pequenos casos, os camponeses mais na parte da frente da batalha para ir na frente. Mas muito raro, porque o camponês precisa trabalhar. Porque se ninguém trabalhar, não tem produção agrícola, não tem comida. Então, basicamente, essa relação de suzerano e vassalagem ocorre entre nobres, em que o suzerano com a terra, ele chega para o vassalo e ele fala Vassalô! Vavá! Vassalô! Ó, tô com uma terrinha aqui sobrando, e se tu quiser, eu posso te dar uma moral, pô. Posso te dar uma moral, desde que você me dê uma moral. Eu vou te ofertar uma terra, e... Quando eu te ofertar, você vai ter que ser o meu aliado. Quando eu precisar de você em uma cavalgada, quando eu precisar de você em alguma batalha, eu vou te acionar e você vai se aliar a mim nessa batalha. Preciso da sua leodade, da sua fidelidade. Pô, professor, isso sempre funcionava? Não. Em diversos casos, o vassalo, quando era chamado, falava que não dava, que estava precisando dar conta de outras coisas. Isso não era sempre assim que acontecia. Mas, essa relação ali, entre nobres, ela vai se dar dessa forma. Existe uma oferta de terras, e nessa oferta de terras, a gente vai ter, em troca, a lealdade do vassalo ao suzerano. Quando esse cara fazia aquela relação de troca, essa aliança, a gente tinha um ritual chamado de homenagem. Beleza? Essa homenagem é dividida em duas fases. A primeira fase, anota aí, é a fase do juramento. O juramento, ele vinha primeiro acompanhado de uma declaração quase de amor do vassalo ao suzerano. O vassalo chegava, se ajoelhava, falava que aquele era o suzerano dele, esse é o meu homem e tudo mais, se abraçavam, se beijavam, geralmente um beijo na boca para concretizar essa fidelidade. E como a escrita não era tão utilizada na época, eles utilizavam muitas testemunhas. E aí, esse cara fazia o juramento, em que ele jurava ser um aliado militar, em que ele jurava ser um conselheiro, em que ele jurava estar presente nas calvogadas, em que ele jurava até ajuda financeira, caso a terra do suzerano fosse saqueada por algum motivo. E aí que vinha o famoso ato de investidura, ou a investidura, beleza? Pode aparecer das duas formas, ato de investidura e investidura. Que era o quê? Quando esse juramento era feito, aí o vassalo recebia uma investidura, que os germanos chamavam de benéfico, né? Ele vai receber aquele benefício por meio do suzerano, beleza? E aí ele vai passar, o vassalo, vai receber a terra que é passada pelo suzerano, através do ato de investidura para ele. Tranquilo? De boa? Deu para entender? Eu nem preciso te falar que o mundo feudal traz grandes transformações na Europa Ocidental. Isso é claro para você. Por exemplo, as invasões se reduzem muito. A gente tem algumas invasões ocorrendo no século IX, por meio dos vikings, o que vai ocasionar, inclusive, acelerar o processo de feudalismo, mas essas invasões reduzem. Por quê? Porque nós temos agora diversos feudos isolados uns dos outros, umas distâncias muito grandes, e isso dificulta que ocorressem invasões, até porque as cidades estavam cada vez mais vazias, e os campos cada vez mais cheios. Outra coisa, como a gente tem uma redução de invasões, tem menos guerras, menos conflitos, e a população aumenta. A população aumenta não só por conta da redução de invasões, mas também por conta da redução de epidemias, tá ligado? Por quê? Porque como os feudos eram isolados uns dos outros, e não tinham essas trocas comerciais, como começa com o Renascimento Comercial, as epidemias tinham mais dificuldade de se disseminar. Então, consequentemente, a gente tem uma redução de epidemias. As áreas cultivadas aumentam muito, porque o foco é o trabalho agrícola, o foco é a economia agropastoril, esse é o foco do feudalismo. Os setores artesanais são impulsionados, e a gente tem aí também o aumento das taxações. Nós temos, com o aumento das taxações, muitas pessoas, muitos aldeões, ali, que viviam nos feudos, expulsos, né? Expulsos, por quê? A população aumenta tanto, que às vezes nem tinha espaço em alguns feudos. E aí eles aumentam as taxas, aumentam os impostos, e forçam, muitas das vezes, as pessoas a se retirarem dos feudos. É isso que impulsiona, inclusive, essa galera a ir para as cruzadas, junto com os nobres sem terras, os nobres que não tinham terras por conta do direito de primogenitura. E outra, nós temos ali a criação do arado de ferro, do moinho hidráulico, e isso vai se caracterizar por inovações técnicas. As inovações técnicas, elas aumentam a produção, com o aumento das áreas cultivadas, e começam a gerar excedente. Esse excedente passa a ser comercializado, e vai ganhar muita força com o renascimento comercial, a partir do século XI. Gostou desse vídeo? Já se inscreve no canal, ativa o sino, para saber quando os vídeos novos vão estar chegando a você. Blim, blim! E, obviamente, curte esse vídeo, para ajudar a gente a crescer cada vez mais. Produção, solta a página! Lílica! Telegrama! Valeu, gente! Deu em rua! Tchau! Deu em rua!